David de Carvalho Moreira, o Deivinho, Maria de Fátima Cardoso e Douglas de Carvalho Moreira foram presos na tarde desta segunda, 9 de maio. Eles são suspeitos de estarem envolvidos com tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Deivinho é o braço direito do traficante conhecido como Passarinho que age no bairro São José 2, na zona leste de Manaus. A investigação para a captura do traficante durava um mês. Os suspeitos foram presos em casa, no Beco Sorte, no bairro São José 2. Na casa foram encontrados 9 kg de cocaína, porções de oxi, maconha, 4 armas de fogo, munição, 2 coletes à prova de balas e uma granada. Os acusados vão ser levados para a cadeia pública. O traficante Passarinho está foragido.